Música Hey baby, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita caseira pra deixar esse cabelo assim ó, brilhante que é nada mais nada menos do que uma hidratação, nutrição né vamos assim dizer, porque na verdade é uma nutrição mas todo mundo conhece como hidratação com ovo ficou curioso né, já viu que o vídeo é bom, vale a pena assistir se você costuma gostar de vídeos assim, então inscreva-se aqui no canal aproveita logo e clica aqui nesse sinozinho pra você receber todos os vídeos do canal e não perder nenhum ok? se você quiser, clica aí que você não vai perder nada e eu já sei que você tá super curiosa pra saber como é que faz essa hidratação todo passo a passo, saber como é que é, se é rápido, se não é, resultado final então vamos logo pra esse tutorial, não vamos demorar muito não se bora! a primeira coisa que você vai fazer é pegar ovo e quebrar ele direto na sua cabeça simples, rápido e fácil pega ele, vai com tudo e taca na cabeça não gente, eu tô brincando, tá? é que eu sempre tive vontade de fazer isso eu nunca levei ovada quando eu era mais nova no meu aniversário nada disso, não sei, nunca levei meus amigos não, nunca pensaram em me sacanear desse jeito então eu resolvi fazer isso comigo mesmo que eu sempre tive vontade de saber qual era a sensação então vamos direto ao tutorial de verdade você precisa tá com esse cabelo úmido, tá? não pode ser cabelo seco não tenta passar ovo cabelo seco e aí você vai pegar um ovo inteiro qualquer ovo de galinha que você tenha em casa e vai colocá-lo no potinho simples assim você vai depois mexer, vai bater bem vai dar um shake it off aí bem legal e aí é só você misturar bastante mistura bem até ele ficar com aquela consistência de ovo bem matidinho pega o creme que você tiver em casa de hidratação, nutrição pode ser qualquer um o ovo em si, ele já vai dar uma nutrição pro cabelo e vai deixar um resultado muito bom no seu cabelo bota aí a quantidade necessária pro seu cabelo essa quantidade tá ótima pra mim bate mais, bate bastante mistura bem, porque é meio difícil de misturar o creme no ovo então mistura bem mesmo depois é só passar no cabelo vai com a mão mesmo, gente sem nojeira assim, é um ovo, sabe? você usa isso na cozinha, você come isso então não tenha nojinho vai direto e aplica no cabelo com toda vontade que vai vai dar certo pra ficar bom depois você vai se apaixonar pelo ovo e algumas pessoas deixam o cheiro, tá? em mim fica bem alguns segundos depois que seca, some e aí você prende, deixa uns 10 minutos não deixa mais de 10 minutos porque senão dá uma endurecida no cabelo fica um ó pra tirar fica muito chato depois de 10 minutos é só entrar debaixo do chuveiro e aproveitar a água então esse é o resultado final o cabelo fica com muito brilho ele fica com esse lance bem espelhado e ele vai ficar um pouquinho pesado devido a nutrição que o ovo dá ele dá muita nutrição o balanço do cabelo também fica muito bonito devido a esse brilho então você vai adorar balançar esse cabelo soltar o cabelo e ir pro vento eu aproximei bem mais a câmera bem mais a lente pra que você veja como é que fica os fios próximos como é que fica muito bem hidratado e muito bem nutrido e alinhado olha esse brilho, gente que incrível simples, é só um ovo e mais nada só um ovo, sério só um ovo fez isso não precisa de um produto caro pra dar brilho no seu cabelo tá aí a prova você gostou do vídeo então não esqueça de deixar seu comentário dá o seu like aí pra incentivar a trazer mais vídeos assim qualquer coisa entra no meu instagram arroba roqueira e veidosa e tira sua dúvida é só ir lá que é rapidinho também pode deixar aqui que eu respondo todo mundo aqui do lado tem outros vídeos com opções pra você poder assistir de receita caseira também um super beijo da Pitu até a próxima tchau 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 tchau